O primeiro teaser de Scorn foi revelado em 2016 E sem sombra de dúvida já deixou muitos jogadores intrigados por toda a bizarrice de um mundo com temática biopunk Cheio de objetos muito semelhantes a órgãos reprodutores Desde então o game foi recebendo vários vídeos ao longo dos anos Ganhando aprimoramentos gráficos significativos Porém sem nunca abrir mão de sua ambientação extremamente peculiar Inspiradas nas obras biomecânicas de H.R. Ginger E no surrealismo distópico de Zidzvol Bektinsky E depois de tantos anos de desenvolvimento Esse título de Survivor Horror em primeira pessoa Finalmente está prestes a ser lançado Mas será que vale a pena se lançar nessa aventura exótica Concebida pela Eb Software? Bem, confiram a nossa análise para descobrir E já fica aqui um aviso Melhor tirar as crianças do recinto Porque o jogo com certeza não é adequado para a galerinha não Solta o like, se inscreva no canal E bora para a análise de Scorn Talvez como uma forma de trazer mais imersão A jornada em Scorn já começa na tela inicial Ao selecionarmos novo jogo O personagem ao fundo Uma figura um tanto desfigurada Abre os olhos e se levanta E é então que somos apresentados a esse mundo perturbador Que o pobre protagonista tem que se aventurar Isolado e desorientado Esse ser precisa explorar diversas regiões interconectadas Em um mundo aberto para seguir em frente Resolvendo puzzles pelo caminho E encontrando criaturas tenebrosas que podem ser hostis Ou até às vezes acabar ajudando em alguns momentos no percurso A narrativa de Scorn é bem obscura Não existem textos espalhados por aí Para explicar que lugar é esse E quem ou o que exatamente são seus habitantes Além disso, as raras e breves cenas Não vão contar absolutamente nada da história Ficamos emersos nessa viagem assustadora o tempo inteiro Tão confusos e largados Quanto o próprio protagonista Tudo isso só aumenta o nível de inquietação do gameplay Com os cenários reproduzidos através de gráficos muito realistas E detalhados servindo para tornar o pesadelo mais desconcertante Apontando a cada segundo que esse mundo bizarro Poderia facilmente fazer parte da franquia Alien Ou até abrigar os cenobitas de Hellraiser Cada ambiente traz uma sensação de puro desconforto Com a mistura de formas orgânicas e estruturas sólidas Sendo uma inspiração clara em um surrealismo biomecânico assustador Mesmo com uma quantidade um tanto absurda de objetos fálicos E com cara de outros órgãos genitais espalhados por aí O próprio visual do protagonista da Arrepios Nos lembrando constantemente que Seja lá onde for esse lugar Ele não foi feito para humanos Ou seja, todos os anos de esforços da equipe de desenvolvimento Para tornar o visual desse Survivor Horror Impactante e horripilante Realmente valeram a pena As mecânicas de Scorn são bem simples Com os objetivos principais Sempre envolvendo resolver puzzles Para abrir caminho para a próxima região O personagem não pula Sendo capaz apenas de correr E estando nu com diversas de suas partes internas expostas Fica bem claro que ele também não tem uma forma muito clara de carregar muita coisa Então, nada de inventário Os únicos itens que ele consegue levar São as peças dos quebra-cabeças Suas armas E uma estranha criatura que carrega um líquido capaz de curá-lo Assim como munições extras Que podem ser obtidas esporadicamente em máquinas estranhas ao longo das áreas Quanto aos armamentos, eles também parecem estar vivos O primeiro desses armamentos Aparece assim que um ser bizarro Se conecta ao corpo do protagonista Causando dano periodicamente Como se fosse um simbionte irritado A troca de armas ocorre alternando os bocais Acoplados na estrutura conectada ao protagonista E entre as variações Temos um tipo de lança com um pistão Que serve para acionar mecanismos Uma escopeta E até um tipo de lança-granadas No começo, os inimigos são bem esporádicos Mas conforme vamos progredindo Os combates ficam mais complicados Sendo necessário pensar bem Com qual criatura é melhor gastar seus poucos projéteis Para não acabar tendo que recorrer ao pistão no último caso Pois ele só pode ser usado duas vezes consecutivas E em curta distância Ou seja, em muitos casos Fugir é uma excelente opção Por mais que tenham se passado muitos anos de desenvolvimento Todo jogo tem seus defeitos, né? E Scorn não ficou fora dessa A falta de informações que servem para trazer inquietação Também causa diversos momentos de confusão Ficando difícil entender exatamente onde precisamos ir Ou o que fazer para conseguir avançar em áreas muito abertas Principalmente no início da aventura Outra falha está nas mecânicas de combate Que são um tanto travadas Principalmente com o pistão Tentar fugir dos inimigos Enquanto espera ele recarregar Muitas vezes não funciona Com o alcance dos ataques de algum deles Sendo muito maior Do que a área que o protagonista consegue correr para escapar Além disso Pelo menos no PC A plataforma que usamos para essa análise Os comandos no controle não ficaram bem otimizados Principalmente durante alguns puzzles O que nos levou a achar que o jogo tinha travado Até decidir trocar para o teclado e mouse Aí sim conseguimos solucionar esse enigma tranquilamente Nossa gameplay também apresentou alguns bugs de câmera Mas a Ubisoft já pretende lançar um patch logo na estreia do jogo Então esse problema pode ser facilmente resolvido Para quem é fã de jogos completamente bizarros Que não foge de um desafio Scorn é uma boa opção A qualidade gráfica é de tirar o fôlego Mesmo que o visual apresentado Cause danos sérios A sua sanidade Ao aceitarmos a necessidade de explorar minuciosamente Cada cantinho das áreas Fica mais fácil navegar pelos ambientes E descobrir como resolver os puzzles O combate tem seus problemas Mas também torna esse Survivor Horror mais árduo Exigindo pensar muito bem sobre os momentos certos Para gastar as munições E quando que é melhor economizar Ele também é um game relativamente rápido De zerar Tem cerca de 8 horas de duração Vale a pena para todos que adoram se lançar em jornadas rubilantes Mas sempre importante lembrar Tirem as crianças da sala E essa foi a nossa análise de Scorn Muito obrigado a vocês que acompanham todos os conteúdos aqui do Voxel Eu sou o Juan Vocês podem me seguir nas redes sociais Arroba Juan Segreti E essa análise foi feita pela nossa analista Estela Del Cielo E não se esqueçam de soltar o like E se inscrever aqui no canal do Voxel Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima